Ó, ator, essa é interessante agora, hein? O ator Tarcísio Filho, o Tarcizinho, ele mora agora pertinho da mãe, a atriz Glória Menezes. Hoje, pra você ter uma ideia, eles moram tão pertinho, 200 metros de distância. Então o filho tá ali pra ficar perto da mãe, a Nora também fica perto, a mulher do Tarcizinho e tal. Só que o Tarcizinho acaba de fazer uma revelação. O que o Tarcizinho descobriu depois que o pai, Tarcísio Meira, morreu? Fabiola conta. Olha só, um monte de gente veio falar pro Tarcizinho, né? Ah, eu conversava muito com seu pai, com o Tarcísio Meira, antes dele morrer. Aí ele falava, mas conversou onde? Conversou onde com o meu pai? Ah, pela rede social dele. A gente, sabe quando você entra lá na mensagem direta e conversa com a pessoa? Ou às vezes a pessoa até responde no... Aberto. Abertamente, né? Aí o Tarcizinho, ele teve que contar pra essas pessoas aí que o pai não tinha rede social. Era fake? Era! Ele descobriu que alguns perfis falsos, fakes, em nome do Tarcísio Meira, a pessoa se passava pelo Tarcísio Meira e conversava com os fãs dele. Então, ele só descobriu isso depois que o pai morreu? Depois que o pai morreu. A pessoa entrava lá, na rede social, achando que era a rede social do Tarcísio Meira e trocava uma ideia, batia um papo e o cara que se passa pelo Tarcísio Meira responde. Meu Deus! E a pessoa foi lá, olha, o Tarcizinho, os meus sentimentos, eu queria dizer que eu conversava muito com o Tarcísio Meira. O cara falou, você conversava com ele aonde? Ah, no Instagram, no Facebook, no Twitter. Ele falou, não, mas meu pai não tem rede social. Meu pai não tinha nenhuma rede social, nunca quis ter rede social, e aí, porque às vezes, o famoso não tem rede social, mas às vezes a equipe deles faz, mas mesmo assim, ele falou que não tinha, não existia rede social do Tarcísio Meira, nem montada pela equipe dele. E aí, até pessoas famosas foram enganadas, que conversavam lá com o Tarcísio achando que era ele e não era. Nossa, já pensou? Aí que contou isso foi o Tarcizinho. A Renata Sorrá, achando que tá conversando, a Glória Beleza, não que a Glória Beleza é a mulher dele. O Tony Ramos! Falei, e aí, Tarcizão? Vamos tomar uma hoje? Não era o cara. Você imagina o Tony Ramos falando, vamos tomar uma hoje? Ah, não, acho que ele não fala assim, né? E aí, é isso. Falando nisso, outro dia, a gente ligou pro Tony Ramos, depois eu mandei pra ele o vídeo do que a gente falando dele aqui, ele agradeceu, sempre muito educado, né? Ele é um docinho de coco, né? Ele é ótimo. O Tony.